Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco PAN reduzindo o limite geral da galera, hein? Que loucura, hein? Fizemos uma live na sexta-feira, esta live aqui dia 17 de dezembro onde tivemos diversos inscritos e membros mencionando redução de limite nos cartões do Banco PAN e também membros enviando mensagens por e-mail de membros inscritos é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje que eu falo para vocês que o Banco PAN tem essa prática de reduzir o limite ele dá o limite e depois ele retira o limite Isso há 4 anos atrás eu já havia mencionado este assunto aqui no canal Pois bem, quando foi agora, neste dia 17 de dezembro de 2021 vários inscritos e membros mencionaram a seguinte informação Leandro, o Banco PAN está reduzindo para R$ 60 o nosso limite Em reclame aqui no site de reclamações, explode a quantidade de pessoas falando do Banco PAN Quando foi na live fizemos uma enquete e na enquete nós perguntamos o seguinte Você tem conta no Banco PAN? Sim, tenho conta no Banco PAN e reduzir o meu limite Sim, tenho conta no Banco PAN e não retirar o meu limite Não tenho interesse em abrir conta no Banco PAN Ou seja, 8% tiveram redução de limite do Banco PAN Os outros clientes que eram clientes do Banco PAN 16% que são clientes do Banco PAN não teve redução de limite 8% tiveram redução de limite E os outros 76% não tem interesse de abrir conta no Banco PAN Segundo a enquete que nós fizemos Pois bem, vamos dar uma olhadinha o que os membros e inscritos vêm falando referente ao Banco PAN Veja Hoje realizei o pagamento de mais de R$ 1.900 da minha fatura de dezembro E qual não foi minha surpresa Quando descobri que meu limite de cartão do Banco PAN foi reduzido para R$ 60 Sem aviso prévio e sem qualquer justificativa Pago todas as faturas em dia e são sempre valores mínimos de R$ 1.500 Ao entrar em contato com o Banco Simplesmente falaram que após a análise do meu perfil de limite Foi reduzido E eu estava contando com este cartão para o uso neste período de férias Diminuíram o limite e simplesmente não se importam com o cliente O outro membro mandou o seguinte Olá Leandro, tudo bem? No reclame aqui hoje, 17 de dezembro Está chovendo de reclamações sobre redução de limite em massa No cartão de crédito do Banco PAN Gente com fatura em dia Com relacionamento de limites altos ou baixos Sem infringir regras dos termos Tendo seus limites reduzidos para um mesmo valor R$ 60 Alguns receberam avisos, outros não Gente pagando almoço e outras coisas sendo negados hoje Valeu, sucesso Um membro mandou isso Outro membro mandou para mim o seguinte Meu querido Banco PAN me notificou por e-mail Que meu limite do cartão Melius foi reduzido de R$ 5.250 para R$ 60 Nunca trazei a fatura sem pagar o valor total Liguei na central e falaram que está no contrato No artigo 8.3 Não discuti, apenas pedi o cancelamento do cartão Ainda bem que eu tenho outros cartões Inclusive Trig, Porto Estar aumentando os limites, né? Segundo ele Dá uma olhadinha aí no limite dele Caiu para R$ 60 Limite foi reduzido O banco informa o seguinte Informamos que o seu perfil é analisado periodicamente E neste momento o limite do seu cartão de crédito foi reduzido A redução auxilia no controle de gastos e evita dívidas Quando o banco menciona esta informação Que a redução auxilia no controle de gastos e evita novas dívidas E postou essa informação no próprio e-mail do cliente Ele está dizendo que o cliente perante ao mercado Porque o Banco Pan está analisando o mercado O risco está alto Uma porque se fosse analisar apenas o Banco Pan O Banco Pan viria que esse cliente paga rigorosamente em dia as suas parcelas E não bastasse isso No reclame aqui está chovendo de informações referente ao Banco Pan Eu convido vocês a dar uma olhadinha no site Busque por Banco Pan Que vocês vão ver lá a quantidade de informações negativas contra esse banco Dá uma olhadinha que o Danilo está mostrando para vocês Uma listagem de reclamações Vejam Pois é O Banco Pan, baseado a este e-mail que ele postou desse inscrito Eu vejo com clareza, simplesmente, que não é apenas risco de crédito Uma porque na live, vários outros membros disseram o seguinte Leandro, reduziu o meu limite do meu Dafit Desse cartão aqui, o Dafit Reduzi o meu limite do Melius, este daqui Reduzi o meu cartão do Banco Pan, que é este daqui Nas variantes Internacional Gold e Platinum Ou seja, todos os parceiros que carregam a parceria com o Banco Pan Aqui, segundo a live, tiveram redução de limite E segundo o site Reclame Aqui, está chovendo de informações Além dessas que eu acabei de mostrar para vocês De membros inscritos reclamando do Banco Pan É uma situação que se eu olhar para o lado do banco E olhar para o lado da educação financeira Eu tenho um pensamento Se eu entrar pelo lado do cliente, teria uma outra visão Então vamos fazer uma análise dos dois lados Imagine o cliente que tem aí uma renda de 3, 4 mil reais E o banco, por conta própria, por uma análise ruim Liberou para esse cliente, por exemplo, 10 mil reais Uma pessoa que ganha 3 mil reais e com um limite de 10 mil reais Teoricamente, se ele não tiver um controle financeiro Ele acaba se dividando E você sabe, como eu sei, que nós não temos apenas um cartão Temos dois, temos três, temos quatro cartões ou mais Então você imagina esse mesmo cliente com 10 mil no Banco Pan 5 mil no outro banco, 5 mil no outro banco e 10 mil no outro banco Teoricamente, com todo esse limite Se esse cliente usar, ele não terá condições de pagar Ou seja, o risco dele eleva E estou olhando para o lado do banco Neste caso, o banco vai lá e retira o limite No entanto, se eu olhar para o outro lado Fazer uma outra analogia E ver o seguinte O cliente aqui vem pagando as últimas 5, 6 faturas rigorosamente em dia 1.500, 2, 3 mil reais Sem nenhum atraso Olho para o risco de crédito dele do mercado E vejo que ele tem bons limites E está muito bem abastecido de crédito na praça Ou seja, este cliente não precisa mais de crédito No entanto, se eu não fizer nada Eu posso contribuir para que esse cliente Possa entrar em inadimplência e não pagar as dívidas Mas no meu pensamento referente a isso O culpado por ter dado o limite para o cliente não é o cliente O culpado por ter dado o limite para o cliente foi o banco Uma análise que ele fez lá atrás Onde o cliente tinha a possibilidade de ter crédito Ok, foi dado E outros bancos foram gerando limite para esse cliente Ou seja, se esse cliente não tem pagamentos atrasados Não tem histórico de mal pagador Por que eu irei retirar o limite dele Se teoricamente esse cliente nunca me atrasou Ah Leandro, mas esse cliente ele pode chegar a atrasar Pode, mas não atrasou E se eu confiei nele Eu dei um voto de confiança e dei o crédito para ele Por que eu vou retirar? E o pior de tudo Retirar sem comunicar o cliente Conforme os membros falaram aqui Agora, outros tiveram a comunicação Informando o motivo Olha, estamos fazendo isso por motivo assim, assim, assado Tudo bem O banco tem direito de fazer isso Está no contrato Vocês viram que o banco comunicou o cliente Está no contrato Mas gente Quando o cliente pede um cartão de crédito Vocês acham que alguém lê contrato? Não lê contrato Aí depois é muito fácil Falar que na cláusula 1.3, 8.1 Está lá escrito que o banco pode retirar O banco pode dar o crédito Ele pode retirar o crédito Ele pode cancelar a conta Ele pode bloquear o cartão Dentro das condições da lei Agora, se você percebeu Que o banco agiu de má fé com você Você estava usando o cartão E foi passar o cartão Não passou E o banco não te comunicou Tem defesa para você Você tem os órgãos Que fazem a defesa para você Como consumidor Está certo? Fica aqui registrado As informações que estão acontecendo na internet Explodindo referente ao Banco Pan Aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços então Tony Fernandes, um grande abraço Maria Cristina, um grande abraço Maia Souza, um grande abraço Josimari, um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus